Senhoras e senhores, Dan Lessa, olha só um parceirinho, tudo certo? O homem das mil faças, olha a camisa brava dele aqui, ó, Figo, Zedane, Haaland Olha o futuro já aqui, ó, olha aí, já previu o futuro Vim bater no Real Madrid? Não, vai ser Haaland Vai ser Haaland, é isso, Dan Lessa, bem-vindo aqui, cara, ao clubismo recreativo Vamos brincar um pouco com o tema do clubismo aqui, tá? Vamos lá Primeira pergunta já é de cara, são 20 perguntas ou mais Mas a primeira é o seguinte, todo mundo já sabe, mas declina Qual é o seu time do coração? Clube de regatas Flamengo, Clube de regatas Vasco Lagana O muro tá baixo, cara, ele quase pulou agora, cara Se eu pular, eu morro Qual que é a sua primeira lembrança do futebol? Primeira lembrança? Do Vasco, né, assim, do seu time Do Vasco foi 2.000, 4x3 contra o Palmeiras, eu tava vendo esse jogo Cara, já começou bem, né? Sabe o que eu falei com o Alan Estagiário aqui? Ele falou o mesmo jogo, cara É mesmo? É Eu lembro exatamente desse dia, cara Exatamente, quando eu tava vendo o jogo Tava 3x0 o Vasco Eu não sabia que era o final do Mercosul Aí eu fui dormir Quando eu ouvi gritaria dos outros Eu voltei pra ver, já tava 3x2 Vasco empatou e virou O Vasco com o homem é menos Eu tenho até hoje um pôster do Mercosul O Júlio Maio expulso, cara O Vasco colou neles O Júlio Maio, o Júlio Maulista Deitaram nisso 4x3 Esse jogo é bravo Qual foi a maior alegria que o Vasco já te deu? Então, a maior alegria que o Vasco me deu Caraca, vamos pensar aqui um pouquinho Aí você vai cortar, vai ficar legal, né? A maior alegria que o Vasco me deu Vou botar aquele meme assim 10 horas depois Dá um branco agora 2.000 anos depois Então, pode ser um jogo, né? Vasco-Curitiba Quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil É isso, pô Tome a alegria aí Quem é o maior ídolo do Vasco, na sua opinião? Maior ídolo do Vasco é o Roberto Jornite Você acha que o Roberto é o... É o maior ídolo do Vasco E quem é o maior ídolo na sua experiência como vascaíndo assim? Que você viu jogar Na minha é o Romário Bravo, bravo, bravo Achei que você ia falar Edmundo, camisa 7 Então, caraca Mas o Edmundo me machuca Porque eu lembro daquele Mundial que ele perdeu o Pelot Porra Cara, isso... Pô, é foda Porque eu amo o Edmundo O Geninho Pernambucano é outro também Que eu sou, pô, muito fã Mas o Romário, pelos títulos que ele conseguiu pelo Vasco Dan, e o craque do Vasco, quando você tinha 13 anos? Quem era? Era o Diego Souza Caramba Diego Souza 2000 e? 2011, pô Faz aquele gol dando chapéu no ponto cruzeiro, lembra? É, pô Ele perdeu aquele gol lá na Libertadores contra o Cássio Mas isso não tira a história dele no Vasco Ele jogou muito Nesse time ainda tinha o Edir Luiz, né? É, pô O Edir Tinha o Fernando Praz De máximo Do ano, fala aí Vasco perde, estraga o final da semana? Filhão, pra mim acaba o dia Eu não sou mais ninguém Eu fico em casa Morto Parado Eu fico assim, pensando o que que podia mudar Pra aquela porcaria do time ganha Dá raiva Achei que você era igual aquele torcedor meme Que fica rindo lá em São Januário contra o Bahia, tá ligado? Não, sou não Eu fico puto Eu tento Assim, depois de um tempinho melhora Mas no começo, cara, pô Se foi, então jogou nove horas da noite, filho Esquece Jogou na sexta-feira, perdeu Final de semana foi embora Sábado aí em casa, rezando pro time ganhar na próxima Primeiro, quero saber se você se considera pé quente Sabe quem é aquele torcedor que fala assim Ah, é melhor eu não ir Senão o time perde Você vai Vasco tá na final na Libertadores Eu me considero pé quente Inclusive, quando eu era pequeno Eu tinha um caderno Onde eu escrevia todo o jogo que eu ia O Vasco perdeu Depois, sei lá Do décimo quinto jogo que eu fui Só tem um detalhe Eu sou pé frio só contra um time E não é sacanagem É contra o Flamengo Eu nunca vi o Vasco ganhar no Flamengo, cara Que isso, cara Eu já fui em cinco jogos E todos o Vasco perdeu Você foi nesse último aí? O que foi? Não Não, eu fui no Carioca Nesse, quatro a um não fui não Fui no Carioca E a semifinal, né E eu lembro que eu fui Ah, fui do Que foi sub-20 contra sub-20 Que o Abel Braga Botou o sub-20 Só porque o Flamengo Tá jogando com sub-20 Até no sub-20 O Vasco perdeu, velho Impressionante Cara, e qual é a maior emoção Que você já viveu no futebol Assim, envolvendo o Vasco da Gama? Ah, envolvendo o Vasco A maior emoção que eu tive Cara, que foi em 2003 Quando o Vasco foi campeão carioca Eu entrei no campo Abracei o jogador Ah, tá maluco Encostei na taça Era molequinha, galera Deixa esse otário entrar Vai, vai, vai Aí eu fiquei lá Na época era o Era russo lateral Léo Lima Foi o gol de letra Gol de letra O Léo Lima E o Souza Caveirão Bateu de cabeça Depois do Petkovic Vou até entrar aqui no vídeo É, filho O Petkovic entra no time Os caras falam assim Pet, pintou o cabelo a ele? Não Babacas que pintaram Pintou o cabelo de verde Eu não pintei Babacas que pintaram E ele saiu no meio Abandonou Foi a época do Você pintou o cabelo Ou babacas que pintaram? Babacas que pintaram E o primeiro jogo do Vasco Que você foi no estádio Você lembra? 2001 Vasco e Bahia 4x1 Vasco com gol do Romário de falta Caramba São Januário? São Januário Gol de falta do Romário? Não Perdão Vasco e Grêmio Vasco e Grêmio 4x1 Gol de falta do Romário 2x1 Olha a estreia do moleque, rapaz É, rapaz Já comecei bem, né? Normal A bola Está fechada a barreira Porém pegou no braço Do Rodrigo E aí desviou Acontece a do jogo É o 16º gol de Romário Vice-artilheiro do campeonato Agora o clubismo vai ficar Realmente recreativo aqui É aquela escolha, né? Ou uma situação Ou outra O que você escolhe, cara? Você pode escolher, tá? O Vasco ser rebaixado Né? E o rival Perder a final da Libertadores Imagina, né? O rival perdeu a final da Libertadores Mas o Vasco é rebaixado Ou o Vasco escapa do rebaixamento Mas o rival ganha a Libertadores É no mesmo final da semana Nos dois jogos Irmão, o Vasco pode se livrar Do rebaixamento Mas conseguir uma valia na Libertadores? Não, não Não Vai se livrar do rebaixamento Ah, cara, eu estou cansado De rebaixamento Deixa eles ganharem Estou cansado, cara Estou da hora Deixa os caras ganharem, né? Ah, deixa aí Já está ganhando mesmo Foda-se Eu só não quero que o Vasco caia Olha o cara aqui Falar com a Dona Nessa Tudo bem? E aí? Cara, como você chama? Daju Hã? Davi? Conheceu o Dan aqui? Aí, qual o seu time, Davi? Fala Vasco, Vasco Fala Vasco Flamengo Valeu, Davi Valeu Primeira coisa Quais são os três times Que você mais odeia? Flamengo Óbvio É... Que eu odeio Bahia Bahia? Bahia é pai do Vasco Impressionante 3x0 toda hora E quem mais que eu odeio Pode ser o Internacional Que loucura, cara Tá bom Mas o Flamengo está lá no top 1, né? Não tem jeito Então é o seguinte O que você escolheria? O Vasco Perder uma final Para o Flamengo No estadual Tomar uma goleada assim Histórica Daquela que Não deixa Eu já quero outra opção É Mas, em compensação Você ganha a Copa do Brasil Logo na sequência Ah, o Vasco ganha a Copa do Brasil Tá Ou você prefere Ganhar a final no estadual E ser eliminado Na primeira fase Da Copa do Brasil Perdendo com um time pequeno Humilhado Caraca Eu acho que eu prefiro Ser campeão carioca Em cima do rival É Depois perde a Copa do Brasil Até porque o foco Já vai ser o brasileiro Entendeu? Visão, visão, visão Visão, visão E falando ainda um pouquinho No rival Qual foi a maior alegria Que o rival já te proporcionou? Porra Final da Libertadores Agora contra o Palmeiras Com o Davidson Fazendo dancinha Porra, maravilhoso O Davidson Que é Vasco Caindo declarado Fazer gol Foi como se o Vasco Tivesse ganhado o título É campeão, porra É campeão, porra Aqui, ó E aí, cara Você tem alguma superstição No futebol, assim Que você faz sempre Que o Vasco joga No estádio, em casa? Eu Caraca, superstição Eu sempre entro com o pé direito No estádio Quando eu vou entrar Eu sempre entro com o pé direito Faço sinal da cruz Assim, falo assim Senhor, meu Deus Senhor, por favor E tem alguma coisa Que você evita fazer No dia que o jogo vai jogar Ó, o Vasco vai jogar hoje Eu não posso fazer isso Senão o Vasco perde Não, não tem nada não Eu acho que só Falar do rival Não fala do rival Não fala, evita um pouquinho Não veste a camisa do rival no vídeo Não, isso aí nem dia normal Dan Lecinha Fala, tu Fala aí Vamos, estamos fechando aqui Esse papo está maravilhoso Mas a gente tem que acabar, né? Tem que pegar um voo daqui a pouco Olha só Primeiro, qual é o título Que você ainda quer ver O Vasco da Gama Ganhando na sua vida? O Mundial de Clube O Mundial de Clube Precisa Quem não quer, né? Então vamos lá É o desafio, tá? O Vasco chegou no Mundial de Clube Está na final Está na final Está na final Aí, pum Aparece o Morpheus Na sua frente No Matrix Pílula azul de um lado Pílula vermelha do outro Se você tomar uma pílula azul Você dorme E acorda campeão do mundo Você vai dormir Não vai ver nada Quando acordar Vai ligar ali no Esse dia foi louco Vasco campeão do mundo Do nada Do nada Mas se você tomar uma pílula vermelha Você vai para o jogo Vai assistir na arquibancada E Pode perder Tem 70% de chance É 70-30 Entendeu? Tomou uma pílula vermelha Vai para o jogo Vai ver Mas pode perder Ou você pode tomar azul Dormir e acordar campeão Cara, eu vou escolher ir lá Assistir o jogo Porque se tem 1% Filhão O Vasco aí não acredita Então eu vou lá Vou viver essa história Fiquei maluco Pô, vou dormir Quando acordar Vasco campeão Não, tem que viver isso Sem contar que o Vasco pode tomar um gol Virar Porque o Vasco é O time da virada Você sabe o que começa essa história Do Vasco é o time da virada Momento cultural Foi por causa do 4x3, João? Não, cara Essa história vem lá dos tempos antigos Quando o Vasco, sabe? Os camisas negras Caraca O time do Vasco naquela época Ele tinha um preparo físico muito melhor do que os rivais Porque o Vasco Quando ele faz aquele time de 23 Foi campeão carioca Aquele time meio que treinava Eles tinham ajuda de custo ali do clube Então eles tinham um preparo físico muito maior E às vezes o Vasco tomava um gol Um gol ali no primeiro tempo No segundo tempo sempre o Vasco virava Foi campeão em 23 Caraca Daí que vem que o Vasco é o time da virada Caraca, eu não sabia disso não E o time do amor, você sabe? Não, porque... É porque é o Vasco Todo mundo ama o Vasco Dan, muito da hora, velho A galera já te conhece A galera sega e se amarra em você Mas, pô Dá o seu recado aí Onde é que o galera que não Por acaso algum cabrão numa caverna Não te conhece Te acha? Olha, quem quiser saber do que eu faço Os meus vídeos Dan Alessa Eu, Dan Alessa No Instagram, no TikTok Todas as redes sociais Se jogar Dan Alessa V-A-N-L-E-S-S-A Tu me acha É o homem Segue o Dan agora imediatamente E pra fechar o vídeo O clubismo recreativo Queria saber qual que é a música do Vasco ali Que você vai muito em São Januário Que eu sei que eu acompanho Qual que é a música do Vasco Que você mais curte na arquibancada? Vou torcer pro Vasco ser campeão São Januário Meu caldeirão Caramba, arrepia massa Tamo junto